Rapaziada, velho, que vem aqui, ó Júlio, 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 Júlio Júlio, 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 Júlio Tô na sacristinha do samba Pra onde o papai é o de essa Pra onde é o nome na área Do lado de cá E pra Deus conhecer E o sol caiu no canto lá E o amor é no alto do ar Do lado de cá E pra Deus conhecer E o sol caiu no canto lá E a lua Carregando a minha vida Liberta E a minha vida De gritar Enfriendo a praia zero E o amor pode me dizer Quando o verso faz isso E o sol caiu no canto lá E os olhos na janela Passageiros esperam Ali é no metrô Minha única visão Minha única visão Minha paz de coração E os espaços pedaços Quero doce e flor Na visita de um livro É os espaços Se me arrumar Minha única visão Meu amor é no livro Embora do teu coração Do lado de cá Vem pra Deus conhecer E o sol caiu no canto lá Meu amor é no alto do ar Do lado de cá Vem pra Deus conhecer E o sol caiu no canto lá E o amor é no alto do ar E o amor é no alto do ar Não me senti misturado